Mais uma do treinando em casa, é, quando essa quarentena não passa a gente vai tentando treinar aqui, né? Hoje eu vou fazer um transfer de um obstáculo, né, de um obstáculo para o outro. Nem sei qual manobra que eu vou tentar, quais, né, manobras? Vamos ver se sai alguma coisa aí. É um vídeo rápido, segue uma nova vinheta que eu fiz aí por enquanto, que eu não tenho nenhuma. Fiz uma só pra gente não deixar em branco aí, tá? Valeu! E é claro, fazer um rolêzinho com um sonzinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Só essa troca aqui pra uma molecada de hoje em dia muito básica, pra mim já valeu o dia. Porque já, eu coloquei pra gravar, eu tentei três vezes, ou melhor, é, três vezes, aí eu acabei acertando. Eu tô feliz, tá? Muito bom. Tô aqui em, é, não tá patinando, né, voltei agora, meu nível de patinação, eu tô super feliz assim, que nem se compara com, com os moleques, com o Tuba, com o Zamba, com o Sadia, o Angelão. A Pedra do Angelão não tá andando, mas mesmo assim, eu, né, eu, Sidney, sou satisfeito. Não tô, igual o Tuba, com o Zamba, esses moleques que não dá. Já tô super feliz, caramba, muito bom. Tuba, com o Tuba, com o Tuba, com o Tuba, com o Tuba. Acertei mais uma, sou com o meu pé de base e top sou com o pé esquerdo, que é a minha de switch. É como se você jogasse bola, chutasse uma bola com uma boa precisão com os dois pés. É simples, pra galera que tá andando, pô, pra grande maioria, é uma troca considerávelmente simples. Mas pra mim, putz, não tem preço. Hoje foi um vídeo super rápido, duas trocas e manobras aí, que eu fiquei super feliz, super satisfeito. É, foi rápido, galera, mas daqui a pouco a gente tá livre dessa quarentena, aí a gente vai pra rua, brincar um pouco. Não em corrimão, que ainda não estou hábito a isso. Mas, sai um pouco desse clima, sabe? Se Deus quiser. Ah, já ia me esquecendo. Segue o canal, é um canal novo. Começou faz acho que 10 dias que eu abri esse canal, tem poucos seguidores ainda. Então, vamos dar aquela força. Deixe as suas observações, dicas, tá? E é isso aí. Segue, curte. Tamo junto. Valeu. Tchau.